Aí pessoal, quero mostrar pra vocês agora o resultado da conclusão da elétrica, o quadro já está tudo pronto, no lugar, concluído, pronto, interruptor tudo funcionando, tudo funcionando aqui, tudo ok, e esse é o resultado. A iluminação está toda funcionando, tudo pronto, salão, está tudo funcionando. Valeu pessoal, não esquece de dar um joinha aí pra quem curte o canal, quem se inscreve lá no canal, se inscreva, quem acompanha o trabalho, pode fazer os comentários, isso é muito bom. Que possa criticar, que possa dar uma opinião, isso é ótimo. E aqui está o resultado, vou abrir aqui, olha aqui pessoal, como é que está aqui pronto, acabado, concluído. É um quadro pequeno, está tudo funcionando, tudo tranquilo, sem nenhum problema. E era isso aqui que eu queria mostrar a vocês, a conclusão do trabalho. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, vou mostrar pra vocês os próximos trabalhos que estão vindo por aí. Não esqueça de dar um joinha, não esqueça de dar aquele like pra fortalecer o canal. Valeu pessoal, um abraço. E olha o coronavírus, tá? Use máscara, eu que estou aqui no ambiente sozinho, estou fazendo essa gravação agora. Mas, até a próxima. A gente se encontra. E olha o coronavírus, tá?